E aí lindos da minha vida, tudo bom? No vídeo passado nós falamos sobre traumatologia forense e sua classificação. Hoje veremos o que é energia de ordem físico-químico, asfixiologia forense e eu abordarei alguns sinais externos e internos, mas futuramente nos vídeos que eu farei, eu falarei desses sinais em cada tipo de asfixia. Vamos começar? Olá, meu nome é Luana, sou servidora pública da Polícia Científica aqui de Santa Catarina, mais precisamente em Lages, sou auxiliar de medicina legal. Eu estou fazendo uma série de vídeos falando sobre asfixiologia forense, dando uma noção para você que está estudando medicina legal. Vamos começar então? Analisando especificamente as energias de ordem físico-química, asfixiologia médico-legal, o que é? Ela detalha os aspectos das asfixias de origem violenta, asfixiologia forense. A asfixia é a privação do oxigênio, algo que impede a passagem de ar pelas vias expiratórias e altera a bioquímica do sangue. E o que pode produzir uma asfixia de origem violenta? A esganadura, o enforcamento, o estrangulamento, o afogamento, o soterramento, a sufocação direta e indireta e as asfixias produzidas por gases irrespiráveis. Para que ocorra a hematose, que é a transformação do sangue venoso em sangue arterial nos alvéolos pulmonares, são necessários diversos fatores como o meio ambiente e a composição dos gases aéreo, sólido, líquido ou outros gases inertes, orifícios e vias aéreas permeáveis, a elasticidade do tórax, a expansão pulmonar, a ventilação pulmonar, a circulação e bioquímica sanguínea e pressão atmosférica compatível. Qualquer prejuízo em alguma dessas fases pode gerar um déficit na troca gasosa. Existem sinais gerais de asfixias presentes na maioria dos casos, mas é importante frisar que esses sinais não são patognomônicos. Vá Luana, mas o que é patognomônico? Você está vendo umas palavras tão não sei o que lá? Gente, patognomônico quer dizer um sinal próprio e característico de uma doença. Nesse caso, o que eu falei foi o seguinte, o importante é frisar que não são patognomônicos, mas orientam quanto à ocorrência de um quadro possivelmente asfixico, sendo eles sinais externos e internos. E aqui nesse vídeo eu vou falar sobre esses sinais, mas eu não vou entrar em detalhes. Quando eu falar sobre cada um tipo de morte violenta em asfixia, aí eu vou detalhar esses sinais. Sinais externos, a cianose, a esoftalmia, que é o deslocamento do globo ocular para a frente, mais popularmente falamos de olhos esbugalhados. A hemorragia conjuntival, peteques de pele e mucosas, a protusão da língua, que é a língua para frente, a língua para fora, a espuma na boca e narinas, as hipóstases precoces, escuras e abundantes. Quais são os sinais internos? As manchas de tardier, que são equimoses pequenas localizadas na pleura visceral, sulcos interlobares e bordas dos pulmões, pericárdio, entre outros órgãos abdominais com coloração, violácea, número variável, esparsas ou aglomeradas, a congestão polivisceral, sangue fluído e escuro e demais sinais específicos de cada tipo de asfixia. Aqui eu vou dizer só alguns, mas eu vou entrar em detalhes e vou ver se acho imagens sobre cada tipo, que são as manchas de pautalfe, a máscara equimótica de morestim, tem um cachorrinho que é tão sapeca, que é assim ó, ele fica incomodando o mais velho. E é só ele que late, porque o mais velho é bem quietinho. Mas vamos continuar. A congestão compressiva de Pertes, sinal de Valentim, sinal de Bordel, sinal de Niles, ou Niles, é um desses dois, tá? Sinal de Vargas Alvarado, sinal de Amussati de Verge Hoffman, entre outros. As mortes asfíxicas podem ser divididas em naturais, que são doenças que reduzem a ventilação ou circulação pulmonar, ou que provocam tal dificuldade. E as violentas, que são decorrentes de traumatismo, que é o que nós vamos abordar. Se você gostou do vídeo, deixa seu joinha, porque daí o YouTube entende que esse assunto é importante pra você. Compartilha com aquele que está estudando medicina legal, traumatologia forense, e as energias de ordem físico-química. E fala pra mim, se você gostou desse vídeo, ou dessa série de vídeos, que eu tô fazendo. Aqui na descrição tem o primeiro vídeo, que fala sobre o entendimento que precisamos ter sobre traumatologia médico-legal, e como ela é classificada, clica e veja. E no próximo vídeo, eu abordarei sobre as constrições cervicais, que são... Aguarda pra ver no próximo vídeo, tá? Um abraço e até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O que é o que está acontecendo lá?